Você vai descer até a versão, estou verificando que é a versão 1.6. Como eu já tinha visto no site da Pioneer, eles estão na versão 2.1 ou 2.10. Muito bem, você vai no site pionirdj.com, você vai nos produtos, você vai reparar que o controlador está em uma aba, mixer em outra, turn table em outra e o All in One System em outra, exatamente. Então nós tivemos o XDJ Arrow, o XDJ R1 e esse que nós estamos falando agora é o XDJ RX ou o XDJ RX, tá? Então vá diretamente na página do produto que ele já vai te dar as informações desse produto, tanto qual manual, vídeo, informações que você queira ver. Obviamente está em inglês, mas na questão do manual tem várias línguas, incluindo o português, então sempre vale a pena você acessar. Já salvamos, no caso, o download, você vai escolher se você usa Mac ou PC, tá legal? Então vamos lá. Você colocou no seu pendrive, agora você vai fazer um processo que é preciso ter bastante cuidado, não pode o equipamento desligar enquanto você está fazendo a ação de atualização. E claro, que você faça de uma vez só, não é? Então pare tudo o que você está fazendo agora para que você possa atualizar o firmware do seu XDJ RX. Nós vamos apertar o botão USB e ao mesmo tempo apertar o Reloop. Quando nós fizermos essa ação, nós vamos ligar o equipamento. Quando ligar o equipamento, você vai perceber que agora ela está solicitando para conectar o USB que você colocou, no caso, o firmware. Então você vai colocar no display 1, conforme solicitou aqui. Ele vai fazer uma leitura e já vai fazer o procedimento normal. Bom, então ele avisou que o firmware foi feito a atualização, está completo. Pediu para desligar o equipamento antes de usar. Então vamos desligar ele novamente, ok? Claro, poderia ter tirado o pendrive aqui, mas acabei colocando a mão no botão antes. Então desliguei o equipamento e agora vamos ligar novamente e vamos conferir se realmente está atualizado. Legal, vamos lá no menu, utility novamente. Vamos descer até o final, pronto. Já está lá, versão 2.10, 2.1, assim como quiser, não tem problema. Então já está atualizado, agora a gente já pode começar a fazer aqui o passo a passo das várias funções que tem o XDJ-RX. Gente,iego Últisé. Então já estáémie. Minha desde 2.10, 2.10, 3.9,man. Isso é tudo puede dar base, né toldor humano? Minha desde 3.10, 3.10. Minha desde 2.8, mamães da live. Ya está lá, versãoように ver o penetrate. Minha desde 3.10, 3.000, 6.000, 6.000, 7ckenms deorton. A CIDADE NO BRASIL